Alimento Diário, série Os Ministros da Nova Aliança Título do volume 5, Herdeiros de Deus Autor, Pedro Dong Título da semana 1, O Espírito Eterno Segunda-feira, ler com oração, João capítulo 6, versículos 67, parte b e 69 Porventura, quereis também vós retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna E nós temos crido e conhecido que Tu és o Santo de Deus Seguir o Senhor e fazer Sua vontade O tema da mensagem desta semana é O Espírito Eterno, na qual somos encorajados a ter a mesma disposição e postura dos onze discípulos que deixaram tudo para seguir Jesus em seu ministério Eles valorizaram e apreciaram as palavras do Senhor e receberam revelações adicionais extremamente elevadas nos últimos momentos em que estiveram com o Senhor Valorizando a palavra e nos constituindo com o falar profético do Senhor Estaremos capacitados a levar adiante seu ministério Encorajando os irmãos a funcionar, o que resultará no progresso das igrejas Além disso, veremos a necessidade de prezar nosso direito de primogenitura O que garantirá nosso galardão no reino por vir A bênção dobrada, a realeza e o sacerdócio Nosso galardão está nos céus Por meio de Cristo seremos introduzidos na glória do Pai Onde desfrutaremos do convívio do perfeito amor ágape Com alegria e felicidades verdadeiras A chave para recebermos o prêmio está em permanecer em Jesus, o Filho Como ramos da videira, a mútua habitação Cristo, pelo Espírito Eterno, ofereceu o perfeito sacrifício ao Pai Para ser nosso superior sumo sacerdote celestial Que nos assegurará amadurecimento para cumprirmos o plano de Deus Segundo a orientação do Senhor em sua palavra Nossa vida da igreja é edificada sobre Cristo Nosso fundamento, que foi lançado sobre o terreno A base correta da unidade Em razão disso, representamos todos os filhos de Deus Pois essa base não exclui ninguém Assim, em sua misericórdia O Senhor nos tem revelado a sua palavra Para que cumpramos nossa responsabilidade De com toda a humildade Publicar essa palavra em livros A fim de suprir todo o povo de Deus Nos últimos anos, recebemos várias revelações inéditas E a luz proveniente destas nos conduziu Por meio do ministério de João A fazer a vontade do Senhor Deus tem pressa Por isso, suas revelações são abundantes Pois ainda há muito o que fazer para trazer o Senhor de volta Diante da abundância da palavra revelada Corremos o risco de não dar o devido valor ao que Deus nos tem falado Da mesma forma que leigos em pedras preciosas Não distinguem a diferença entre um diamante e um caco de vidro Certamente, um gemólogo especialista em pedras preciosas Não teria a motivação de apresentar todas as suas gemas e diamantes De igual modo De igual modo, necessitamos estudar e nos aprofundar na palavra Para receber as revelações celestiais E apreciar devidamente as joias, diamantes e pepitas do falar profético do Senhor No início do ano, ministrei uma palavra sobre a chave para entender o livro de Hebreus Para um grande público Na ocasião, havia um grupo de jovens que apreciava a palavra Esses ouviram e extraíram as preciosidades do falar do Senhor Compartilhando o que ganharam com outros irmãos Saber que os irmãos valorizam o falar divino Estão sendo edificados Motiva o profeta do Senhor Muitos estão na igreja há anos Recebendo o cuidado e investimento de Deus em sua vida Deus tem pressa para concluir a edificação da igreja Não podemos andar desapercebidos Como todos os demais Imersos nas próprias coisas da casa, negócios e cuidados familiares Sem contudo preocupar-nos com a vontade do Senhor Pelo contrário Devemos envolver-nos com as coisas de Deus Pois Ele deseja contar conosco Que sejamos estes que pagam preço Para cumprir sua vontade Executando sua economia, seu plano divino Estes serão vencedores E ganharão galardão no reino milenar Apocalipse capítulo 20 versículos 4 e 6 João nos mostra que havia uma grande multidão Seguindo o Senhor e ouvindo suas palavras Essas pessoas presenciaram o milagre da multiplicação dos pães E no dia seguinte Procuravam Jesus Não por causa da palavra Mas porque queriam fartar-se de pão João 6, 24 ao 36 Não podemos ser como a multidão que procura Jesus apenas para comer pão Ser curada e atender a qualquer outro interesse particular O Senhor espera que sejamos discípulos fiéis Que deixam de lado seus próprios interesses para segui-lo Quando Jesus passou a beira-mar Viu Pedro e André lançando as redes ao mar Ele os chamou E eles imediatamente deixaram as redes e seguiram Jesus Adiante, o Senhor encontrou Tiago e João no barco com seu pai Consertando as redes Jesus os chamou E no mesmo instante Eles deixaram tudo para segui-lo Mateus 4, 18 ao 22 Eles deixaram as redes, o barco, o pai e o negócio Que lhes garantia subsistência Para seguir o Senhor Jesus Precisamos ter o mesmo espírito E a mesma determinação Se o Senhor nos dissesse Siga-me Teríamos a mesma atitude Não falamos de largar o casamento, o trabalho, etc Mas de ter a mesma disposição no coração De abandonar tudo para seguir o Senhor e fazer sua vontade Assim como os discípulos O Senhor sabia que a multidão o seguia por interesse Quando Jesus lhes mostrou o propósito a que viera E revelou que a sua carne era a verdadeira comida E seu sangue a verdadeira bebida Muitos se escandalizaram Os judeus o rejeitaram E muitos discípulos o abandonaram Restando apenas os doze A estes Jesus perguntou Porventura quereis também vós outros retirar-vos? Ao que respondeu Pedro Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna Versículo 68 Assim como naquele tempo Em que revelou sua palavra aos onze discípulos Visto que um o traíra Hoje o Senhor quer revelá-la Sejamos estes que não buscam interesse próprio Mas estão comprometidos em pagar o preço Para seguir o Senhor E fazer sua vontade Pergunta de hoje O que fazer para não andar desapercebido nos dias atuais? Jesus é o nosso Senhor Amém